Poderia falar mais sobre pacientes com diagnóstico de TEIA que possui outros transtornos associados? Tenho paciente com TEIA, TOD e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Bem boa. Então, o que acontece? Os transtornos do neurodesenvolvimento, comumente, eles acontecem de forma associada, tá? Entre as crianças que têm, vamos começar falando de TOD, tá? A gente vem estudando muito esse assunto, né, de TDH e TOD, porque o TOD, ele nunca vem sozinho. Ele sempre vem associado com o TDH, na maioria das vezes, e ou autismo junto. Exatamente como você tá descrevendo, Lara, essa é a realidade que a gente vive. Esse é o dia a dia do nosso consultório. O nosso consultório, ele não vem assim com aqueles casinhos isolados que a gente vê no livro, né? Ele vem com um conjunto de sintomas, assim, por isso que é importante a gente falar e discutir sobre isso. Mas vamos lá, então assim, ó, o TOD é um transtorno do neurodesenvolvimento que, a princípio, poderia acontecer de uma forma isolada. Mas acontece que a gente não vê uma criança que seja opositora e que não tenha, junto, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou, eventualmente, esteja em um outro quadro, né, eventualmente até esteja no espectro, ou esteja, por exemplo, numa questão de estar com uma depressão muito forte e estar numa questão um tanto opositiva. Muitas crianças, às vezes, cursam com mutismo, né? Então, assim, a questão do ser opositor nunca acontece sozinho. E por que que isso acontece assim, ó? A questão de a gente ser opositor, isso que a gente discute no vídeo lá do YouTube, eventualmente, se uma pessoa não tem um déficit de atenção e hiperatividade junto, ou seja, e ela não interrompe o outro quando ela está falando, ela não se atravessa, ela não acaba, muitas vezes, por exemplo, tendo um comportamento impulsivo, algumas vezes agressivo associado a essa questão de ser opositor. Então, muitas vezes, isso pode ser um traço forte de personalidade, mas aquilo não chega a causar um problema real na vida daquela pessoa, e nem para as pessoas que convivem com ela. Eventualmente, por exemplo, às vezes, um bom professor de filosofia, de história, alguém que seja, por exemplo, um bom repórter, tem um quê de ser opositor, ter um quê de desafiar o outro nas ideias. Agora, quando que isso é um problema? Isso é um problema quando não existe controle de impulsos, quando existe uma questão de uma dificuldade de uma regulação emocional, e aí tu junta a questão do TOD com essa impulsividade, com essa agressividade, e isso, sim, acaba sendo um problema de ser um transtorno, ou seja, de causar para aquela pessoa sofrimento para ela e para as pessoas que estão ao redor dela. Então, esse é um ponto sobre o TOD. E o que acontece, diferente do TOD, quando a gente fala sobre TEIA, e quando a gente fala sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, existe uma neurobiologia mais associada. O que é uma neurobiologia associada? A gente sabe que existem genes que são relacionados com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O transtorno de atenção e hiperatividade, desatenção, talvez seja o transtorno mais genético que existe. Então, não existe praticamente a pessoa ter TDAH e não ter uma linhagem na família, tanto do pai ou da mãe, mas ter claramente uma linhagem na família, onde existe transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, existe um histórico familiar importante, e isso, muitas vezes, até associado com abuso de drogas, tabagismo pesado, problemas com o uso de substâncias químicas, também estão associados com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse é um dos pontos muito importantes de a gente tratar, inclusive, o TDAH, para lá na adolescência, vida adulta, não ter problema com o problema de dependência química. Mas o fato é que existe uma genética muito forte, e hoje a gente sabe que existem vários genes que são associados com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Só que o que acontece? Tanto o TDAH, tanto o autismo, quanto o déficit de atenção e hiperatividade, eles não são condições monogênicas, eles dependem de vários genes juntos. Portanto, eles são poligênicos. O autismo mesmo, a gente sabe que tem em torno de 200 genes fortemente associados com o autismo. E o que acontece? Desses 200 genes que estão associados com o autismo, muitos deles também estão associados com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E assim, para ficar um pouco mais claro isso, quando a gente tem um determinado gene, ou seja, tem uma mudança num gene, uma população específica tem um gene que é uma proteínazinha diferente, um pontinho ali diferente naquele gene, do que são das pessoas que não têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas isso vai modificar a maneira com que o cérebro dessa pessoa vai se estruturar. E as questões atencionais, elas dependem de circuitos específicos dentro do nosso cérebro, principalmente na região aqui da frente do cérebro, mais lateral, então se diz dorso lateral. Nessas regiões estão os circuitos que nos permitem focar e prestar atenção, tá? Então os genes, eles predispõem a uma arquitetura específica de circuitos neuronais. E esses circuitos neuronais que são responsáveis, por exemplo, pela nossa capacidade de sustentar o foco e atenção, de regular as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Então, por exemplo, se vem uma raiva, a gente aprender a regular aquilo, tudo isso a gente depende desses circuitos neuronais, dessas maneiras com que uma região e outra do cérebro conversam entre si. E voilá, né? Como disse os franceses, assim, que a questão que isso também tem uma influência ambiental, ou seja, os nossos circuitos atencionais, os nossos circuitos relacionados à questão de regulação emocional, eles são treináveis, eles são treináveis. Então, quando a gente está fazendo uma reabilitação cognitiva, quando a gente está treinando, por exemplo, numa questão do autismo, a gente diminuir a rigidez mental, por exemplo, melhorar a questão de foco, a gente está trabalhando a reabilitação, a mudança desses circuitos neurais. Porque o que acontece? Devido à plasticidade, ou seja, a capacidade que os nossos neurônios têm de se adaptar a demandas do meio ambiente. Então, o que acontece, gente? Não é fácil lutar contra os genes, os genes nos dão uma predisposição, né? E aí, quando a gente trata, a gente precisa de consistência e intensidade, justamente porque a gente está precisando mudar uma tendência que está descrita nos genes, e por isso tanto essa questão da consistência, mas também a gente tem essa possibilidade, e quanto mais nova é a criança, principalmente antes dos cinco anos, maior a flexibilidade ainda desses circuitos. E esses genes em comum entre o transtorno e déficit de atenção e interatividade têm a ver com que o cérebro vai se estruturar de uma forma um pouco parecida, e isso vai influenciar na maneira com que essa pessoa se comporta, na maneira com que essa criança tem a habilidade de conseguir sustentar a atenção. É claro que nós estamos falando de uma coisa que envolve muitos genes. Então, por exemplo, no autismo e no TEA, existe em comum... Quer dizer, no autismo e no TDAH, existe em comum essa dificuldade de concentração e sustentação de foco. É claro que no autismo vão ter coisas particulares e específicas que estão relacionadas, por exemplo, com outros genes específicos do autismo que estão relacionados com a dificuldade de ler a emoção do outro através das expressões faciais, que é a tal da alexitimia, né? E outras questões, por exemplo, sensoriais, como uma necessidade, então, uma necessidade sensorial mais intensa, tá? Por isso que cada criança é única, por isso que o TEA é super heterogêneo, o déficit de atenção e hiperatividade é super heterogêneo, porque depende de um monte de genes e que cada indivíduo, cada pessoa, vai ter uma salada desses genes específicos, uma mistura desses genes específicos. Por isso que a gente tem que avaliar cada criança de uma forma única, de uma forma singular, entender quais são as dificuldades daquela criança, conseguir mapear que tipo sensorial e motor dessa criança, quais são os padrões de comportamento específicos dessa criança, e, voltando à questão do TEA e TDAH, a questão que eles têm muita coisa em comum, porque eles dividem genes, porque eles dividem maneiras com que o cérebro funciona, então, esses diagnósticos muitas vezes se interpõem. E, muito provavelmente, no futuro, vamos falar daqui a 30 anos, a gente vai fazer diagnóstico de uma forma bem diferente do que a gente está fazendo hoje, porque a gente vai olhar muito mais para a neurobiologia, para o padrão genético, para o grupo genético, digamos assim, que a gente vai dividir o que a gente chama de autismo hoje em vários subtipos, e que cada subtipo vai ter uma particularidade específica, e, certamente, em um desses subtipos, a gente vai ter um quadro com muito déficit de atenção. Outro subtipo, isso não vai ter tanto déficit de atenção, e isso tem a ver com essa salada de genes que eles têm em comum. Perfeito. Eu estou acompanhando o chat, enquanto você explica, e vou responder os comentários relacionados a essa questão. Então, Luana, também percebo que muitos terapeutas, muitos profissionais, às vezes até médicos, professores, quando a criança é um pouco desobediente, rígida e tem um pouco de agressividade, já dizem, ah, tem TOD junto, tem que cuidar porque tem TOD junto. O TOD, gente, o transtorno positivo desafiador, ele é um diagnóstico muito sério. Como todo transtorno, ele precisa trazer prejuízos importantes para a vida da criança e precisa ser tentado manejar com terapia. Então, toda criança é desobediente, toda criança é um pouco agressiva porque não tem controle ainda dos impulsos, toda criança quer fazer as coisas do jeito dela, então tem um pouco de rigidez, toda criança. As crianças autistas e com TDAH, um pouco mais. Então, o TOD, ele é um transtorno muito sério porque ele é um precursor de transtorno de conduta na vida adulta. Transtorno de conduta na vida adulta é muito grave. Um adulto tem um diagnóstico de transtorno de conduta. São essas pessoas que infligem regras, leis, sabe? Tem mais problemas com drogas, com polícia, com uma série de questões. Então, não é um diagnóstico tão simples, a gente não pode banalizar igual... Eu concordo contigo, que tem muita gente banalizando, tá? E as terapias podem sim, Gabi, ajudar. Com certeza, o caminho são as terapias para conseguir alterar essas sinapses, do jeito que eu explico para vocês, que a gente consegue fazer através dessa possibilidade da neuroplasticidade do cérebro. Então, as terapias, elas conseguem dar outros recursos e outros caminhos, mas não é qualquer terapia. Não adianta a gente ficar lá brincando com a criança sem objetivo e achar que aquilo vai parar em algum lugar do cérebro que vai beneficiar algum desses circuitos, né? É terapia específica. Se a gente quer trabalhar atenção, tem que ter programas de atenção. Se a gente quer trabalhar controle inibitório, tem que fazer programas e terapia de controle inibitório. Se a gente quer trabalhar flexibilidade mental, tem que fazer lá bastante etapa 3, dar demandas, voltar para seguir a liderança da criança. Tem uma série de coisas. E assim, uma coisa interessante é que a gente vira um terapeuta melhor quando a gente é pai e mãe, gente. Isso aí não tem jeito, né? Então, a gente vê o seguinte, que muitas crianças que têm uma tendência opositiva, têm esse comportamento muito reforçado pelos pais. Os pais, de uma certa forma, estão cansados, aí dão pouca atenção e só dão atenção quando a criança está fazendo algum comportamento opositor. De outro jeito também, muitas crianças têm essa questão da lexitimia. Por exemplo, quando a gente fala de crianças com autismo, as crianças muitas vezes têm uma dificuldade de compreender a diferença entre o pai está com raiva ou o pai está feliz. Ele não consegue discernir aquilo com clareza e o único momento que ele tem uma energia de um cuidado maior é quando ele está sendo opositivo. Então, a questão comportamental de a gente fazer uma análise dos antecedentes, uma análise funcional do comportamento, talvez seja a coisa central. Todo mundo deveria saber um pouco, pelo menos, de análise do comportamento. Porque às vezes são coisas muito simples, muito básicas, que têm a ver com a relação entre os adultos, relação com as crianças. Então, a gente entender, fazer uma análise básica, funcional do comportamento é muito importante. A gente ir para isso, que a gente precisa aprender a... respirar, exalar, observar a cena, observar a si mesmo, observar como é que a gente está respondendo a determinados comportamentos. E a gente entender, então, por exemplo, quando a gente tem uma criança que a gente está atendendo, ou é nosso filho, a gente se enxergar naquela relação da criança como se a gente estivesse vendo de cima com uma câmera e entender como é que estão funcionando, como está funcionando a questão comportamental. A gente vê, por exemplo, de coisas assim, no dia a dia, tá? Com todas as crianças, os pais falam uma coisa, não conseguem sustentar o que dizem, só cedem para a criança. quando a criança está em um extremo de agressividade, de irritabilidade. Então, aquela criança aprende que, para ela conseguir o que ela quer, para ela conseguir o que ela precisa, ela tem que ser agressiva, ela tem que bater pé, tem que gritar, tem que berrar, porque ela sabe que aquele pai fica com vergonha, que aquela mãe fica desesperada, e que aí cedem. O que que acontece? Quando essa pessoa cresce, essas são as ferramentas que ela aprendeu durante toda a infância de como lidar com as situações. Então, o que que acontece? A gente precisa disso para todo mundo, tá? E as crianças que têm um transtorno de déficit de atenção junto, ou seja, existe uma dificuldade no controle de impulsos que é devido a um gênesis que essa criança herdou. Além disso, digamos que essa criança tem um temperamento que tem uma raiva intrínseca muito alta. Temperamento é uma coisa muito importante de a gente entender o que que é. Não sei se todos aqui tiveram oportunidade de ver uma ninhadinha de cachorro. uma mãezinha da cadelinha ali teve lá dez filhotinhos de cachorro. Nas primeiras semanas de vida, a gente vai lá escolher um filhotinho para a gente, né? Então, tem aquele filhotinho que é mais alegre, que pula e que quer brincar e que já é super animado. Tem um outro que é mais esquivo, fica um pouco mais desconfiado, vai para trás. Tem um que tem uma postura, mas de uma certa forma, braba, agressiva, tá? Então, o que que acontece? O temperamento nasce com a gente. Nasce com a gente. E não é nem bom, nem ruim. É o padrão genético, então, dessa pessoa. Então, da mesma forma que uma ninhadinha de cachorro, tem pessoas que têm um temperamento mais agressivo, que são mais bravas. E nem sempre isso é disfuncional, certo? Então, o que que acontece? Se a gente pega uma criança que tem TDAH, que tem dificuldade de controle de impulsos, que tem uma raiva intrínseca mais alta e tem um Q opositor, a gente muito precisa tratar essa criança. Além de questão comportamental, a gente precisa dar remédio. Dar remédio para melhorar a atenção e para diminuir a raiva. Perfeito. Remédio ajuda muito, gente. Muito. Não medicar também tem efeitos colaterais, porque medicar dá mais condições dessa criança aproveitar as terapias, fazer mais sinapses. Isso é bem importante também, vocês, enquanto terapeutas, terem essa tranquilidade de que quando a criança é bem medicada, pode ajudar muito a gente. TEMBIÉMULA 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 Legenda Adriana Zanotto